Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Diogo Montenegro O Diogo que ontem em suas redes sociais postou esse vídeo do seu shape atual E destacou que esse físico é faltando 5 dias aí pra sua próxima competição O Diogo Montenegro estará competindo no próximo final de semana No Muscle Contest Mercosul O que acontecerá aqui no Brasil em busca da sua qualificação para o Olímpia do ano que vem E ele chega como o grande favorito do campeonato Afinal, estamos falando de um atleta que é o atual top 5 do Olímpia E que aparentemente vai chegar com um físico similar Ou até melhor ao que ele trouxe nos palcos do Olímpia Cerca de um mês atrás Bora ficar de olho aí nas próximas atualizações do Diogo Montenegro E comentem aí, vocês acham que em 2024 o Diogo terá condições de voltar ao nível top 3 Olímpia? Ele que em 2021 e 2022 pegou top 3 E em 2023 desceu duas posições ficando com o quinto lugar Mudando de assunto e agora falando sobre Opens Deem uma olhada nessa atualização que o Rafael Brandão postou Mostrando a sua dorsal nas redes sociais Olhem o tamanho das costas do monstro, rapaziada Esse que era seu principal ponto fraco nos últimos anos Mas parece que após este off-season O Brandão conseguiu melhorar bastante essas costas A gente está bem ansioso para ver a próxima versão do Rafael Brandão nos palcos Muita gente que convive de perto com o Brandão Está dizendo que ele está muito maior do que no final dos off-s anteriores E a expectativa é de vermos realmente uma nova versão dele Em questão de maturidade e volume nos palcos em 2024 Bora ficar de olho Agora falando sobre Ramondino O guest posing que o Ramon fez neste final de semana Continua repercutindo E uma coisa que a galera queria saber Era o peso que o Ramon estava no palco nesse guest posing Porque ele estava nitidamente muito maior E mantendo uma ótima condição Primeiro vamos lembrar do peso do Olimpia O Ramon após o carb up do Mr. Olimpia desse ano Subiu no palco com 108 quilos E isso já foi confirmado em diversas fontes Depois do Olimpia O Ramon ficou de férias aí Sem treinar e comendo tudo o que quisesse Nos últimos 20 dias E devido a isso Fabrício Pachoalor comentou em um recente vídeo No canal da Max Titânio Que o Ramon estava com 118 quilos nesse guest posing Confira aí o que o Pacho Alok O Balestrin E o Itinho Lima Comentaram sobre isso Apareceu nesse evento de forma gigantesca E impressionou a todos pelo tamanho E continua condicionado Você tem noção do peso corporal do Ramon? Cara, a hora que ele desceu do palco Foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele Porque esse cara estava muito gigante no palco Aí ele falou que não sabia Eu falei, cara Depois você se pesa e me confirma Mas eu acho Conhecendo você que está com 118 no palco Ramon trouxe esse físico Chocou a todos Mostrou que está ali Continua Tudo fibrado Fibrado Condicionado E vai fazer muito bonito no Arnold Classic Com certeza aí Tentando manter o seu título Resta saber agora Se Chris Bustard vai enfrentá-lo Nesse evento Que tem muitas expectativas De estar acontecendo novamente esse embate E quantos dias sem treinar e está? Desde a Olímpia Desde a Olímpia Desde a Olímpia Sem treinar Sem treino Sem treino Sem dieta É muito absurdo Cara, tem um mais musculoso Que ele fez aqui Que foi depois que acabou Mas olha isso aqui Pra gente ter uma noção dele É, nossa Rapidinho Agora Olha Ó É, nossa Incrível Ramon Dino Em ótima forma É, rapaziada Se o Ramon realmente estiver com 118 quilos Nessa condição aí Como disse o Pacholok Imaginem esse cara Se ele fizer um off-season brutal Comendo muito Tomando muito E depois secasse Pra uma preparação Pra Open Agora a gente entende Porque o Cariani fala Que o Ramon Tem que ser controlado demais Em relação a comida Porque o cara Em 20 dias de férias Subiu tudo isso de peso E continua extremamente seco O potencial de Open Do homem é surreal Mas só veremos isso acontecer Mais pro final da sua carreira Como ele mesmo já revelou Falando sobre Ramon O Chris Assito Fez um desabafo Que pegou muita gente De surpresa recentemente O Assito disse Que estava pensando Seriamente em se aposentar Do fisiculturismo Porque já vive esse esporte Desde os 19 anos Porém Ter conhecido o Ramon Dino Anos atrás Fez ele mudar de ideia Porque ele enxerga O real potencial Do Ramon ser olímpia Toda essa resenha Começou quando o Assito Falou que o seu filho Era fissurado Em fisiculturismo E musculação Mas que ele não queria Que o filho entrasse No mundo de competições Confiram aí O que o Assito falou No podcast com o Dave Palumbo Que foi legendado Pelos nossos colegas Do canal Notícias Maromba He said if your son Has any problems To call He'll make a phone call So If we called him right now If I called my son On the phone He'd call You know You're in the dorm No I'm in the gym Is he obsessed Is he pretty much consumed Too much Too much Is he going to compete Next year He wants to You know What do you think What are you thinking I just I just I'm not You know I'm not that into bodybuilding Period You know You go a week Before all these major shows You're absolutely into it You know Well Dave Here's the problem Three years ago I almost I tried to Like stop And what happens is I meet like I'll give you an example Let's see Three years ago I said Four years ago I'm going to stop Three It was four And like I run into like A Ramon Got it Yeah And I'm like You know I think this guy Could be a good pro And then like I'm thinking Gosh I think This guy's going to be A you know Decent pro To like This guy's going to Win a pro show To like I think this guy's Going to win the Olympia So you keep getting Sucked back in Is what you're saying I keep getting Sucked back in And like I'm like And then like I'm done Well now your son's Going to suck you Back full time Think about it Dave Think of how long I've been doing it People like Oh I'm helping this guy This guy This guy This guy It's like You can put it to You're 19 Chris Yeah It's crazy When you think about it It's a long time Yeah So And now your son Once your son Starts competing You'll never be able To stop Because And you'll be even If you guys Have ever seen Chris at a show When he has clients In the show He I thought I'm loud He is like A maniac Screaming from the Well there's If your son's up there Forget about it You'll be losing your Even though I don't Go to French Bodybuilders rooms My son There's Listen There's no more It's an impossibility That there can be more I'm at the Olympia With people who I help And I can say It's an impossibility That there can't be There cannot be A funner Place to be Than when I'm with someone Who I'm coaching Let's say At the Olympia And I'm in the room You know Because it just It's very Not serious At all Yeah You know I mock people I clap In front of myself Like subconsciously I'm like My son says Why are you clapping? I say I'm clapping? I said I'll do that It must mean something I don't know I don't know